E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou Eduardo e nesse vídeo eu estarei resolvendo a questão 150 da prova amarela do Enem de 2019, uma questão de matemática e suas tecnologias. Então vamos lá. Os serviços de meteorologia de uma cidade emitem relatórios diários com previsão do tempo. Depois dessas informações, a prefeitura emite três tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40 graus Celsius. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo necessidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. No caso, este gráfico aqui. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas, dia 1, alerta cinza, dia 12, alerta laranja, dia 13, alerta vermelho. Em qual ou quais desses dias ou ou os avisos foram emitidos corretamente? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quais desses três avisos foram emitidos corretamente. Como que a gente resolve isso? Primeiramente, a gente viu que aqui no dia 1, ele está com alerta cinza. Aqui, a gente tem as condições para que seja dado um alerta cinza. Aqui, no dia 12, ele deu um alerta laranja. Aqui, eu tenho as condições para um alerta laranja. O mesmo vale para o alerta vermelho, que aqui eu tenho as condições para um alerta vermelho. O que eu vou fazer? Eu vou analisar nesse gráfico aqui, se esses três alertas estão devidamente corretos. Como que eu faço isso? Se eu observar, aqui eu tenho uma escala de temperatura. Aqui, eu tenho uma escala de dia no meu eixo horizontal. E no meu eixo vertical, eu tenho uma escala de temperatura. E eu tenho uma escala de umidade relativa do ar. Além disso, aqui na minha legenda, eu tenho que essa linha contínua aqui, representa a temperatura. E essa linha tracejada que eu tenho aqui, representa a umidade relativa do ar. Assim, para cada dia, eu tenho uma linha de umidade relativa do ar e eu tenho uma linha de temperatura. Então, vamos analisar agora esses três alertas para ver se os três foram de fato corretos. Começando aqui com o dia 1. No dia 1, se eu observar, eu tenho aqui dia 0 e dia 2. Então, aqui no meio é o dia 1. No dia 1, a minha linha de temperatura está abaixo dos 20 graus Celsius. O que aqui é de fato. Está abaixo dos 20 graus Celsius. Se eu sei que aqui é 20 e aqui é 40, então aqui é 30 e aqui é 10. A minha linha de temperatura está abaixo dos 10. Então, a temperatura está correta. E a umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar tem que ser inferior a 40. De fato, aqui está 40 e essa linha tracejada é a linha de umidade relativa do ar e está abaixo dos 40. Portanto, o alerta do dia 1 está correto. Porque a umidade está abaixo dos 40 e a temperatura está abaixo dos 10. Segundo dia, dia 12, alerta aranja. Aqui a gente tem o dia 12. Aqui a gente tem 20% de umidade relativa do ar. Então, aqui ó. 20% de umidade relativa do ar. Se eu observar, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Então, isso está ok. Aqui, agora a temperatura. A temperatura, se eu observar aqui no dia 12, está exatamente no 40. Ou um pouquinho acima do 40, digamos assim. Se eu observar aqui na minha descrição, eu tenho que a temperatura deve estar entre 35 e 40. Ou seja, não pode ser 40 e nem maior que 40. Portanto, o 12 está errado. E o dia 13, que é o alerta vermelho, a gente tem aqui no meio. Dia 13. O dia 13 é o meu alerta vermelho. Se eu observar, começando com a umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar tem que ser inferior a 25%. Aqui, a umidade relativa do ar está em 40%. Então, o 13 está errado. Portanto, o único alerta correto é o do dia 1. Portanto, a alternativa A. Então, essa é a resolução do exercício 150. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estarei esclarecendo para vocês sem problema nenhum. Se inscreva no canal para ver outras resoluções e não perder nenhum vídeo. Deixe seu like e também ative as notificações, que assim você ajuda o fortalecimento do canal. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos, um grande abraço. Valeu e até mais. E aí E aí E aí E... E... E aí E aí